No mundo existem mais de 100 raças de cavalo e todas possuem suas características peculiares. No entanto, algumas acabam se destacando mais que as outras. Você irá embarcar hoje para as raças de cavalos mais incríveis que existem. Só não esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui. Frisio Começamos o nosso vídeo com o Frisio. Essa raça de cavalo vem da Frisia, uma região que fica no norte dos países baixos na Europa. Sua pelagem negra e seu corpo robusto são inconfundíveis para os amantes de cavalos. Apesar de ser muito forte, o Frisio tem um componente que chama a atenção. Ele é dócil, sendo fácil de ser utilizado em trabalhos domésticos como puxar carroças e fazer serviços na área da agricultura. Curiosamente, durante a Segunda Guerra Mundial, o Frisio quase deixou de existir. Acontece que, por ser um cavalo forte, ele era muito utilizado para puxar os canhões, principalmente na falta de veículos. Além disso, eles não se assustavam tão facilmente com os barulhos e explosões das batalhas como outras raças. Existem relatos de que apenas algumas dezenas sobraram e esses indivíduos foram responsáveis por repopular toda a espécie. No filme O Feitiço de Áquila, o cavalo do protagonista é um Frisio. Percheron O Percheron é um animal elegante e possui origem francesa. Geralmente, ele nasce com os pelos nas cores cinza ou preta. Entre suas características estão os pés fortes e firmes, que dão segurança no momento de cavalgar em terrenos irregulares. Por isso, o Percheron foi muito utilizado para a condução de charretes e carroças quando ainda não havia automóveis. Muitos fazendeiros saíam de longe para poder obter um exemplar que servisse às suas necessidades. Sua popularidade não se limitou à Europa. Nos Estados Unidos, os Percherons chegaram a ser quase 70% de todos os cavalos do país. Mas depois da Segunda Guerra Mundial, o número de exemplares caiu e deu lugar a outras raças. A raça é considerada dócil e de cuidado relativamente fácil. Atualmente, é utilizada em torneios de beleza, apresentações e também em pequenas propriedades rurais. Uma curiosidade. Na Europa, um dos locais que mais possuem Pecherons é a Disneyland Paris. Muitos passeios e atrações do parque dependem dessa raça de cavalos. Puro Sangue Árabe Muitos admiradores destes equinos consideram Puro Sangue Árabe como o melhor cavalo que existe. A raça é uma das mais antigas que existem, tendo sido encontrados fósseis de milhares de anos, antes mesmo da construção das pirâmides do Egito. O cavalo árabe pode ser encontrado nas cores branca, preta e marrom. Eles são muito utilizados em competições esportivas por conta de sua velocidade e resistência. Para se ter ideia, existe uma prova na Jordânia onde 120 quilômetros são percorridos no deserto. Também já foi empregado em guerras ao longo de milhares de anos. Sendo assim, existem diversas representações dessa raça em batalhas importantes e com figuras históricas como George Washington. Os cavalos árabes são dóceis, aprenderam a conviver com humanos por muito tempo e hoje em dia são fáceis de lidar e de cuidar. Por conta de todos os aspectos positivos, o Puro Sangue Árabe já foi utilizado para cruzar com praticamente todas as raças. Sendo assim, praticamente todos os cavalos que existem hoje possuem algum traço genético de um puro sangue árabe. Falabella O falabella é um mini cavalo que costuma ter cerca de 80 centímetros de altura, sendo um dos menores do mundo. O animal tem origem na Argentina e seu nome vem de Julio Falabella, o homem que registrou a raça pela primeira vez. A origem do falabella vem de diversos cruzamentos de raças espanholas trazidas à América no século XIX. Por ficarem isolados geograficamente e pelas condições do ambiente, eles foram se tornando cada vez menores. O bichinho é tão pequeno e bonito que por vezes nem parece ser de verdade. Mas não se engane, o falabella pode não ser tão dócil quanto outras raças de cavalos pequenos. No mundo, existem poucos representantes da espécie. A criação de um falabella é cara e exige cuidados do dono. Uma característica do animal é um andar um pouco descompassado, que chega a ser engraçado em algumas ocasiões. Mesmo assim, ele faz sucesso em feiras e apresentações. O Warblund holandês E aqui temos um cavalo híbrido. Foi criado a partir do cruzamento entre o Gelderlander e o Groningen. Por serem uma mistura de raças, esse cavalo pode ser encontrado cinza, bege, marrom, preto ou mesmo com mais de uma cor. Warblunds holandeses são muito utilizados em competições de hipismo já tendo ganho diversos prêmios. Eles são excelentes para saltar e ganhar velocidade em pouco tempo. Além disso, o controle dele por parte do cavaleiro costuma ser mais fácil. Por outro lado, por serem muito utilizados em competições, geralmente é necessário que os animais tenham um acompanhamento veterinário mais de perto para verificar lesões. Cavalo andaluz O cavalo andaluz é um animal que tem origem na Península Ibérica, ou seja, o que hoje é Portugal e Espanha. O nome vem da região espanhola de Andaluzia. O que torna essa raça especial é a sua história. O andaluz é conhecido como cavalo colonizador. O nome veio por conta das colonizações europeias, principalmente na América. Portanto, trata-se de um cavalo resistente e dócil, já que os navegadores tinham que colocar o animal confinado em condições precárias e atravessar o Atlântico com eles. Foi em um cavalo assim que espanhóis e portugueses desembarcavam dos seus navios e entravam em contato com os povos nativos. É considerado por muitos especialistas como o primeiro cavalo a ter o uso de sela documentado. Pode parecer comum hoje em dia, mas a cela é algo relativamente recente. Os cavalos por muito tempo eram montados sem o objeto. Gypsy Vener Este é um cavalo que chama a atenção logo de cara por conta de suas patas e cascos serem cobertos por longos pelos, parecendo que saiu diretamente de um ponto de fadas. Essa raça costuma ser um pouco mais baixa que as outras e é bem dócil. Sua origem é do Reino Unido e Irlanda. É um cavalo acostumado com climas mais temperados. Essa raça de cavalo é muito utilizada em feiras de beleza e em competições de habilidade. Existem caravanas na Europa e na América do Norte somente com esses cavalos. Por ser um cavalo muito conhecido, ele também é chamado de Colored Cobb e cavalo cigano, por quem gosta do assunto. Quarto de milha Também chamado nos Estados Unidos de Quarter Horse, é simplesmente o cavalo mais rápido do mundo. Essa raça consegue atingir velocidades de 80 km por hora e surgiu a partir do cruzamento de cavalos europeus com cavalos que já se encontravam na América do Norte. O nome quarto de milha vem das disputas que ocorreram no final do século XVIII nos Estados Unidos. Naquela época, os cavaleiros faziam competições para saber qual era o cavalo mais rápido. A distância das provas era justamente um quarto de milha. E adivinha qual raça geralmente ganhava os prêmios? Eles são cavalos muito valiosos, com alguns indivíduos ultrapassando a marca de milhões de dólares. Mas para os amantes de cavalos, os investimentos costumam valer a pena. Puro sangue inglês Se o quarto de milha é ideal para corridas rápidas, na qual a velocidade máxima é o mais importante, o puro sangue inglês se destaca por conseguir manter uma alta velocidade, só que por mais tempo. Por isso, o cavalo é o preferido para as competições que ocorrem em hipódromos. Para simplificar, o quarto de milha é como se fosse o Zen Bolt, correndo pequenas distâncias. O puro sangue inglês é aquele atleta que corre distâncias maiores, de 3 a 5 km. Mas vale ressaltar que o puro sangue inglês é um cavalo difícil de ser domado, tendo um temperamento um pouco mais agressivo. Mesmo assim, muitos cavaleiros contam com o puro sangue para vencer corridas e ganhar milhões de dólares. A raça tem entre 1,5 a 1,7 metros de altura. Shire O Shire é uma raça de cavalos inglesa, sendo parte da história do país. Princesas, reis e rainhas já utilizaram o animal como meio de transporte. Para os cinéfilos de plantão, a princesa Mérida, do filme Valente, possui um Shire. O Shire tem em média 1,80 m de altura, sendo considerado a maior raça de cavalo do mundo pela maioria dos especialistas. Além disso, existem exemplares que ultrapassam os 2 metros. Outro ponto que chama a atenção é a força do animal. O Shire pesa uma tonelada, mas consegue carregar 5 vezes o seu peso, sendo ideais para transporte de carga. Por ter uma passada firme e um equilíbrio raramente visto, ele é ideal para terrenos irregulares. O Shire costuma concorrer com o puro sangue árabe e com o puro sangue inglês, entre as raças mais queridinhas e preferidas. Gostou de descobrir um pouco mais dos equinos? Então deixa seu like e sua inscrição. Nos vemos em uma próxima!